Em azul, Alexandre, chega bem o Inter, na entrada da área bateu para o gol, Marcelo Pitol espalma! Bola recuada para o Gleidson, conseguiu o cruzamento, Walter de cabeça, Marcelo Pitol! Sensacional a defesa do goleiro do Ipiranga! E na sequência Thomas tirou de lá! Valter, de longe, arrisca o Valter! Passa perto do Marcelo Pitol que sai pagando geral ao goleiro do Ipiranga! É um espaço para o garoto bater de longe! Prefere a inversão para Kleber! Guinha azul chega próximo, Kleber toca para Guinha azul, levantou na área para Valter! GOOOOOOOL! Do Inter Nacional, Valter! Ipiranga estava com um jogador a menos, um de seus zagueiros! Valter, Inter 1, Ipiranga direitinho 0! Agora o Alexsandro agarrado ali! Cartão amarelo para o Ipiranga, o Marcelo Rosio! Olha o Inter cobrando a falta rapidinho! Gleidson levanta para o Valter, pode marcar mais um! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Inter Nacional! Inter 2! Ipiranga direitinho 0! Flávio Dias, na entrada da área bateu a Bondanzieri! Na sequência Flávio Dias! Caiu na área, quem fez o corte foi o jogador do Inter, está marcando o escanteio Leandro Guadain! Tocando mais atrás para Marquinhos, vem o Marcelo Rosa, de primeira com o Weiner! Tem o Charley aberto, Weiner leva a risca para o gol, a Bondanzieri defende! Weiner teve espaço, perna esquerda, chutou de longe! A Bondanzieri! Falta para o Inter! Andrezinho, a cobrança no canto! Marcelo Pital! Torcida vai, Weiner na cobrança pela linha de fundo! Passou perto, passou perto do gol de Bondanzieri que acompanhou! Olha aí, Batista!